E hoje, eu e a Dom Alípio, boa noite Dom Alípio. Boa noite. Estamos trazendo um convidado especial hoje, em função do carnaval. Estamos trazendo hoje o Sr. Rubens Silveira Menezes, presidente da Liga Carnavalesca de Canoas. É isso o Sr. Rubens? É isso, é. E o Sr. Rubens vai falar um pouquinho de carnaval. É isso aí. Estamos aqui para fazer algum esclarecimento, alguma pergunta que não for executada. A gente, dentro do possível, vamos responder. E falarmos um pouquinho sobre o carnaval, não é isso? Isso. Que, na realidade, nós somos grandes fulheiros, né? É, e pensa, né? Nossa, canada. Sr. Rubens, como o Sr. vê a nova formatação do carnaval de Canoas? Bem, depende qual é a nova formatação, porque o carnaval de Canoas eu acompanho há vários anos. E... Está descendo a BGV, aí eu não... Estão concordando, mas o que vai se fazer, né? Há um mandatário que determina o carnaval que o carnaval teria que ser nos bairros. O Felipe Neu sempre teve o carnaval nos bairros. Só que existia um carnaval competitivo, né? Para as pessoas do bairro que amavam as suas escolas, que gostam das suas escolas, gostam de ver as suas famílias. Porque eu vejo o carnaval, não tanto, porque existe a pena do clube, né? Que é a Grêmio Nacional. Mas aquela paixão, ah, não, ficou... E isso tudo, pelo que eu notei agora, terminou. Pelo que eu notei, terminou. Então, não sei que caminho a gente vai nessas mudanças. Na realidade, então, da forma de como foi feita a programação, a nova programação do carnaval. Dia 29... Adão, se eu estiver errado, por favor, eu vou correr. 28? 28. 28 de fevereiro, na Harmonia. Isso? É. Foi dividido, na realidade, em dois... Dois quadrinhos, que eu não tinha. Dois quadrinhos, que eu não tinha. Não... Não vamos para cá. Se eu tinha algum cara... Quando a Vida estava administrando o carnaval, a gente em junho, em junho, a gente já sabia o roteiro das escolas, já sabia quem era a primeira, já sabia o horário, entendeu? Porque a gente sempre avisava antecedência, nós tínhamos no, ainda tem, só que não sei o que houve, que não procuraram mais, que é o Jornal de Canoas, e no qual o setembro já tinha toda a programação, até inclusive a escolha da Rainha, que a gente fazia, entendeu? A gente fazia também as escolhas de São Guerreiro, a amostra de São Guerreiro, que não tinha festivais, e isso tudo foi indo por água abaixo, até porque isso foi uma luta muito grande da luta, da liga, para poder organizar esse tipo de coisa. Mas e se não houve? Houve a escolha da Rainha? E do Rei Momo, na realidade, também, né? É, houve, houve, se eu não posso lembrar, houve. Só que as coisas são assim, o que eu sei, eu não fui, porque às vezes a gente vai e não se sente bem, mas houve sim a escolha da Rainha, só que foi uma coisa que eu achei assim, muito, por exemplo, se escolheu a Rainha e o Rei Momo para passar na Muamba, é de se lá na Muamba, nos quadrantes, porque a programação é o seguinte, a programação agora é sábado, né, tem uma Muamba que eles chamam, num quadrante, que é o pré-carnaval, e no outro, no dia 28, tem aqui, se eu não me engano, na Harmonia, e no dia 1º tem no Guajuviras. Não é dia 2 do Guajuviras? Não, é dia 1º, é dia 1º tem no Guajuviras. Então, são essas programações assim, que até a gente, até não sabia, tanto é que as pessoas me perguntam, tá aí o horário, bom, o horário saiu, porque eu sei que saiu ontem, né, que foi divulgado, foi ontem, eles deveriam já ter horário já com eles, mas que foi divulgado com o povo, foi ontem. Sr. Rubens, o nosso carnaval aqui de Carnaval estava crescendo muito, né, porque nós acompanhamos o último desfile, inclusive as fantasias, os enredos, estava muito bonito. O senhor não acha que vai perder um pouco o brilho agora, dividindo em quadrantes, por caso? Vai perder não só o brilho, como o próprio entusiasmo. A perder o brilho, a perder o desasmo, porque as pessoas, as agrimações se preparavam daquilo que tinha de melhor para apresentar na avenida, porque às vezes assim, às vezes nem tanto pelo dinheiro, mas sim pelo aquele ego, dizer, ah, eu fiz um carnaval, eu aprontei a Santa Maria ficar mais bonita, aquelas coisas assim, então vai perder tudo isso, porque o que acontece? Não vai ter julgamento, não vai ter julgamento. Então, eu posso, como é que eu vou estar nos dois quadrantes, que aliás, até eu posso estar, e eu vou julgar, ah, mas a escola que está melhor, a outra está melhor. Para vocês, os senhores vejam, desculpe, a comemoração, que as escolas que vão passar nos dois quadrantes, elas não têm tema, elas não significam nada. Vai passar uma escola lá vestida de índice, você não sabe o que está representando. Vai passar lá uma escola vestida de baiana, você não sabe o que está representando. a história, porque não existe a história. Eu sempre briguei, sempre disse, e até eu tive uma discussão com um cidadão da cultura, não aqui em Porto Alegre, e até que no meu próprio contrário, o carnaval é uma cultura, é um teatro, só que é um teatro móvel, é um teatro que apresenta, em vez de uma peça de meia hora, ele apresenta um contexto brilhante, porque ele conta uma história, e através dessa história, o que acontece? As fantasias, o próprio enredo, a própria música, entendeu? E ele se transforma assim, numa coisa belíssima, porque tem pessoas que dizem, ah, mas onde é que aconteceu isso? Ah, vem lá não sei o que do Nordeste, enredo do Nordeste, enredo não sei da onde vai ver, tem até enredos internacionais, que as escolas fazem, e tem muita gente que às vezes fica sabendo daquele enredo ali, que existe aquela comunidade lá internacional, através de uma escola de estudo. Só para os senhores terem uma ideia, eu acompanho muito o Carnaval do Rio, desde meus 15 anos, anos, que eu tenho mais ou menos uns 52 anos de Carnaval, né? E então tinha enredos no Rio, que eu ficava curioso para saber, e aí eu ia para os livros, o que que aquela escola estava falando naquele momento, de tal cidade, de tal evento. Então, uma vez eu fui ver, né, até disse, eu queria saber quem é Anastácia, né, que é uma história brasileira de dinheiro, então eu fui ver porquê que a Bejaful fez aquele enredo em cima da Anastácia, que não se deixou escravizar, aí eu fui para os livros para ver quem era a Anastácia. Assim como outros, né, personagens, que são Rui Barbosa, o que foi Rui Barbosa, né, muito a pouco a gente sabe, né. Então, a gente vai lendo, e isso aí é um teatro, o que acontece no teatro, eu sempre digo teatro para os mais financeiros, mais elevados, você vai no São Pedro, né, paga lá 200 reais, 300 reais para ver um teatro, são dois ou três, né, atores, ou quatro no máximo, fazendo aquela peça, o que que é aquela peça? Passa de 40 minutos, 50 minutos, deu, olha bem, por exemplo, é aquilo ali que é, entra um, sai, olha, uma escola de samba, ela, quando ela entra na avenida, com suas quantidades de alho, e cada alho representando alguma coisa, dentro do enredo, né, tem uma comissão de frente, enfim, um contexto todo contando uma história, né, que às vezes, é, o povo vai lá e paga 10 reais, 5 reais, né, para ver uma história, só que às vezes as pessoas estão ali sabendo, e aquelas pessoas que estão ali, que se ligam, o que que é aquilo ali, qual é aquela história ali, o porquê daquela história, né, é baratíssimo, e é alegre, porque as pessoas ficam sabendo, né, uma história, muitas coisas são contadas sobre a história do Brasil, através de uma escola de samba, e muita gente não sabe, então, no momento que, que, que se termina com o carnaval central, e se faz, como diz, nos bairros, vamos assim, encerrou, né, não tem, simplesmente todo mundo vai, é mais ou menos que tem um, aqueles trios elétricos na Bahia, né, aquilo ali é outro tipo de carnaval, é para se divertir, para, tipo, lá, passar na jornada ali, eu não sou contra, eu sou favor até, que é uma coisa possível, assim, só para os senhores terem uma ideia, que eu passo muito carnaval, eu sou, filho de Porto Alegre, do Império da Zona Norte, na Escola do Coração, e, quando posso, eu vou, eu vou, eu vou, estou usando, eu vou para Uruguai, mas não, eu vou participar, eu vou para me divertir, porque eu vou para a concentração, e vejo todas as escolas, né, canto e brinco com as escolas todas, aquilo ali para mim é um dia, assim, então, eu comparo, assim, ó, tem uma hora que tu é o profissional, porque tu tá fazendo o teu evento na tua cidade, representando alguma coisa, depois tu sai para qualquer lugar, assim, como eu já fui para Santana do Livramento, já fui para outros lugares aí, para o carnaval no interior, e foi para me divertir, porque o meu compromisso, né, como profissional do carnaval, é aqui, né, Canoas e Porto Alegre, mas, infelizmente... Se eu vou fazer uma questão, por exemplo, quando é que foi dada essa programação, do desmembramento, dessa, a partir de quando vocês já sabiam que iria ser em duas datas do carnaval, e fora de época? Bom, fora de época já foi no ano passado, né, foi um... Fora de época foi no ano passado, que foi uma... Mas o ano passado foi centralizado no Andor do Gomes, né? Sim, não, tá, foi um carnaval fora de época, a princípio, então, era quase que na mesma época de... Fora de época foi o consentimento dos presidentes, né, no qual foi feita uma solicitação dos presidentes com o prefeito, para que mudasse, até porque muita coisa, muitos contratados, muitas coisas, vêm de Porto Alegre, das escolas de Porto Alegre, então, não tinha como consentir no mesmo dia, e aí foi feito com a de época. Agora, aqui, como se diz, o carnaval nos quadrantes e quadroas, eu não participei, não participo, até por a minha intervenção com o prefeito, né, a liga existe, mas o que que acontece? Eu não participo de reunião, não é possível de nada, até porque, assim, o ano passado, alguns presidentes, na maioria dos presidentes queixaram de que eu estava, eu e o meu secretário estávamos atrapalhando o carnaval de cano, porque o prefeito não queria eu, na minha presença, e eu agarrei, pedi licença, né, deixei meu vice-presidente, na época, que tocasse o barco, né, e, infelizmente, não adiantou nada, porque o prefeito impôs aquela ideia dele, impôs a ideia do, 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 dos secretários, né, não é o secretário, o secretário, de que eles faziam carnaval, podiam fazer carnaval, só para os senhores terem uma ideia, é, o jornal Timaneiro bateu muito em cima de um, de um, de um provexo, é assim, ó, eles trouxeram um coordenador do Rio de Janeiro, a peça de ouro, é, ele fez um contrato, e que eu sei, a prefeitura está devendo desse cidadão, por isso que eles não, não se rescindiram, e, e, e aí, nós ficamos, assim, conversando, lá, e, e se perguntando, a, prefeitura tem tanto dinheiro, assim, para pagar um coordenador, para Moamba, e não é 50 reais, né, né, reduzindo isso para fora, mas, né, está certo, né, os presidentes concordam, e, então, respondendo para o amigo, eu apenas acompanho tudo de jornal, acompanho tudo de jornal, e isso faz, se não quero me enganar, mas faz um mês atrás, não é isso, de que foi feita essa programação. Então, foi feita recentemente, não é verdade? Foi feita recentemente, não é verdade. Até então, tinha uma coisa que eu digo, e isso aí, eu, eu, eu falo, em cima daquilo que eu acabei de comunicar agora, que existe, né, é uma cultura, né, que é do carnaval, e é uma vez responsabilidade, por exemplo, é, quando a gente administrou os dois anos carnaval, eu impus, e briguei muito na Segreda da Cultura, duas coisas, primeiro, que o carnavalesco, o carnaval, o folhão carnaval, ele não é malabundo, ele trabalha com qualquer cidadão, entendeu, só que ele gosta daquilo, ele gosta aqui, por exemplo, eu, entre várias pessoas que eu conheço, porque assim, eu não tenho necessidade de estar me incomodando, de estar sendo xingado, entendeu, graças a Deus trabalhei muito hoje, estou aposentado, entendeu, mas eu gosto, a minha esposa me xinga, porque eu chego em casa, duas, três horas da manhã, amanheço, e corro pra cá, tu esmerina um carro, porque tu corre aqui, esse ano, tu vai no algum burro, vai no algum burro, tudo assim, porque tu gosta, não, porque tu tem necessidade, não, porque tu vive, se faz prazer, na realidade, se faz prazer, então eu tive algumas desavenças na Secretaria de Cultura, aonde a Secretaria de Cultura tendia a marcar sempre em raiva das reuniões, três horas da tarde, três e meia da tarde, aí foi uma das coisas que eu tive que falar pra eles, que o carnavalesco não era vagabundo, porque eles tinham o horário deles dentro da Secretaria de Cultura, que era das oito às seis horas da tarde, quando chegar às seis horas, tchau, eles estavam cumprindo o horário de trabalho, aí os presidentes que trabalhavam ali, teriam que pedir licença nos seus serviços, mas despenso, eu te coloquei assim, bom, tu imagina o cidadão que pede três vezes licença no seu serviço, na quarta vez o patrão vai embora, ou tu trabalha, ou tu vai tentar de carnaval sair, porque sai, três horas pra uma reunião, quando é reunião que dura uma hora e meia, duas horas, não tem como voltar pro serviço, né? Geralmente, eu tenho que fazer reunião de acordo com as pessoas, na hora que as pessoas saem do serviço, é coisa que as pessoas façam, aí foi um, até você conscientizar de que teria que ser aqueles horários, entendeu? Não foi fácil, não foi fácil, então, mais ou menos, é uma coisa assim, eu lutei muito, né, quando na Liga, pra que houvesse horário X, que as escolas, tanto é que a gente determinou, né, o, a outra categoria, né, que teria que haver de acesso, e aí, isso a gente fez assim, ó, a gente fez um regulamento, e sete meses, que nós tínhamos uma reunião de 15, 15 dias, eu, como presidente, dizia pros presidentes, olha, vocês leem o regulamento, vocês leem o regulamento, porque no regulamento tinha um item que dizia, a escola aquela, né, que for a última colocada, ela vai baixar o regulamento de acesso, e eu dizia, quer dizer, eu preparava as pessoas, pra que não pegassem de surpresa, ah, não, porque, eu tenho dito que, às vezes, né, todo mundo, às vezes, até fica meio chato de falar, que as pessoas leem as coisas, mas não interpretam. É, nem nós não entendem. É, não entendem aquilo ali, e eu sempre dizia, ele, mas eu falei, ó, gente, vai dar problema se vocês não lerem, e não tiverem consciência daquilo que vai acontecer. Então, a gente fez isso aí, e eu tenho recorte de jornal e de tudo, que 2010 e 2011 foram um dos melhores carnavais de Canoas, pela organização. Eu recebi vários elogios, que eu não vivo disso, né, porque, por tantos anos de carnaval, eu acho que quando eu faço a coisa bem, aquilo não passou da minha obrigação. É uma satisfação, né, na verdade. Mas, o senhor, presidente da Liga e grande conhecedor do carnaval, o senhor não acha que foi um retrocesso aqui em Canoas, no carnaval? Bom, foi, foi um retrocesso, porque, assim é, mas eu, dizer para os senhores, em todo o respeito que eu tenho, esse retrocesso, agora, depois do carnaval, os presidentes das agravações vão analisar e vão sentir que houve esse retrocesso, entendeu? Porque, há três anos, em 2012, que a gente estava sentado numa mesa de negociação, com a Secretaria de Cultura, e quando a gente não aceitou alguns termos que tinha no convênio, aí até o prefeito depois, uma vez, disse que nós éramos, usou o termo assim, vocês abandonaram o carnaval de Canoas, nós não abandonamos, tanto é que nós fomos para avenida, né, ajudar todas as escolas, era a nossa obrigação ali, eu tenho a obrigação de ajudar todas as escolas a ver o que está acontecendo, os defeitos ali, para as escolas fazerem. Porque eu aprendi com um cidadão, o problema é, de que o carnaval é um produto, porque as pessoas que pagam para entrar na avenida, para ver, estão comprando alguma coisa. elas não pagam para se sentarem lá para as luas, elas pagaram para ver o produto carnaval. Para assistir um bom espetáculo. Para assistir um bom espetáculo. Então, o que que acontecia, nós lutávamos para que aquilo acontecesse, porque eu acho que a pessoa ou paga um, dois, três, quatro ou cinco, ela tem direito a ver aquilo que foi feita a programação, aquilo que foi divulgado, que seria um bom carnaval. E, em 2012, tinha alguns itens, né, no convênio, e aí a gente não aceitou, porque é muito fácil eu pegar um papel, dar para o senhor, o senhor já assina aqui, e o senhor lê, tem coisas que lá, na dia no último, vai dar problema. Então, nós se retiremos, né, dessa reunião, e dissemos, ah, o carnaval segue, mas nós não vamos aceitar, nós não vamos assinar o convênio, e aí foi quando o prefeito ficou mais bravo ainda, né, e disse, ah, que nós tínhamos abandonado, ah, não, não abandonamos. Abandonamos, sim, uma reunião, mas nós fomos para a avenida, né, e nós avisamos, nós avisamos alguns presidentes, só que alguns presidentes, eu digo, não, não entendemos, que o carnaval do jeito que ia, ia terminar, ia terminar, isso aí, eu tenho testemunha de alguns presidentes, que ele, ah, Rubem, tu dissesse, até o cidadão que agora, no momento dele, que ele é jornalista, ele, ah, Rubem, tu dissesse, eu falei, eu falei isso, em 2012, olha, do jeito que vai, o carnaval vai terminar, entendeu, porque não há uma conscientização de que, ah, as coisas vão melhorar, a gente batalhou para várias coisas, mas só promessa, promessa e não dá, promessa e não dá, ah, ah, teve um momento, um momento que quando a gente assumiu, a gente queria saber onde é que o dinheiro está naquibancadas, aí alguém me respondeu na secretaria, que o dinheiro da naquibancada ia para o carnaval, bom, o carnaval é grande, para aquele local do carnaval, vai para o copo, mas para quê, né, para aquele carro, aí, não, vai para o carnaval, aí nós fizemos uma, várias reuniões e comprovamos e fizemos, justificamos, né, que aquele dinheiro teria que ser das escolas, por quê? Porque as escolas eram os artistas, as escolas, o pessoal não ia lá em vão, o pessoal ia para ver as escolas, então quem eram os artistas? As escolas, então a gente lutou muito, até conseguir convencer o prefeito de que aquele dinheiro, não importava quanto, mas ser dividido, até chegar ao concluído de ser dividido entre as três primeiras, quatro primeiras escolas, porque pela experiência que eu tenho nos anos, vocês nem sabem o pavor que é um presidente botar uma escola na avenida, entendeu, e depois que passar, porque sempre tem uma coisinha, ó, é uma dívida, sei lá, na costureira, é uma dívida de alguém que ela contratou e ficou de pagar depois, sabe, e eles, assim, e eles não querem nem saber, né, eles contratavam, tá aí, aí o meu dinheiro, velho, então, eu já sabendo disso, aproximado, é, a gente fez várias reuniões e conseguimos, entendeu, quando passava o carnaval, é, no convênio, eu tinha um item ali que dizia, todo dinheiro da arquivancada, eu teria que depositar, é, e depois 15 dias passar em cheque para os presidentes, eu não fazia isso, passava uma semana, eu chamava os presidentes, porque eu sabia que dois dias depois o pessoal estava, só que, e para a minha, não digo para a minha alegria, mas para a minha surpresa, foi o ano passado, se não me engano, é, dois meses, eles levaram para repassar dinheiro para as escolas, então, essas coisas, há um retrocesso no carnaval que, o que a gente vai fazer, né, é, alguém manda, alguém determina, e os outros obedecem, né. Tá certo, mas, Rubens, é, e para encerrar, então, o nosso bate-papo aí sobre essa questão do carnaval, então, esperamos, né, de que seja um carnaval, pelo menos, para que as pessoas da população canoense consigam se divertir, né, mas também esperamos também que no próximo ano volte tudo a ser como era antes, centralizado, nós, o Gomes, que eu acho que, claro, é opinião de quem admira o carnaval, né, de que eu acredito que centralizado, tu não acha que centralizado ele fica mais, ele tem mais valor, mais gostoso de olhar? Ele tem mais valor, é, ele tem mais valor, é, ele tem mais valor, é, é, vai dividir o meio do campo, vocês imaginem, assim, vocês imaginem, né, até porque houve, não sei porque, houve um zoom, 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 logo no início, que foi feito, não tenho certeza, até porque o pessoal fala muito as coisas, depois, não é aquilo, não tem como provar, é, é de que o próprio prefeito, em cima das mudanças que ele queria fazer, era trazer uma televisão, não saber qual é, para televisionar o canal de Canoas, para as pessoas que me falavam, eu dizia, olha, para isso acontecer, tem que ser bem organizado, uma televisão não vai vir aqui, né, para mostrar o que, mostrar o que bancário, e tem uma coisa que ele sempre disse, que aliás, um discurso dele na própria Avenida, se os senhores estavam lá, transmitiu, é, de que o Canoas seria o segundo, o melhor carnaval, não só da Avenida Porto Reco, como do Rio Grande do Sul, e eu cansei de dizer, olha, tem as minhas dúvidas, que para chegar até o ponto de Uruguaiana, não é modo, entendeu, mas, com a organização, eu tinha certeza que tinha que chegar lá, mas, não aconteceu, e eu tenho as minhas dúvidas, do que vai acontecer o ano que vem. É, espero que as coisas melhorem. Ado Aníbal. Sr. Rubens, muito obrigado pela sua presença, entendeu, muitas explicações, que eu acho que o canalense queria ouvir, né, dessas mudanças, e esperamos, no próximo, no grama aí. Muito bom conversar com a senhora. Eu só queria, a última, a última do programa, eu queria parabenizar, né, a LCT, que é da cidade, né, da cidade, é, imagina assim, aqui, eu não sou de levar as coisas assim, de baixo do grau, esconder, que nós temos aí, todo mundo sabe, existe uma outra televisão, né, que se chama Ubre, que nunca se pontificou, né, a dar apoio para o carnavalesco, ou se quer transmitir um carnaval. É, você tem, inclusive, até muitas vezes, fez, fez, o ano passado até, RCT, divulgou, o carnaval, e de repente, né, se alguma, se melhorar o carnaval, tenho certeza, né, que a LCT, de repente, estará na avenida, né, e olha, imagine um crescimento enorme no carnaval. Ok, até vocês, obrigado. Quinta, pela semana que vem, das 19h30 às 20h. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite. Atenção emissoras que fazem parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão, para a formação de rede. Atenção emissoras que fazem parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão, para a formação de rede. Boa noite, amigos da RCT, iniciando mais um esporte na TV nesta quinta-feira, aqui em Canoas, no estúdio do canal 23 da TVN e do canal 6 da NET. E esta noite, recebo ele, que está aqui normalmente às segundas-feiras, o Luciano Gasparini, jornalista, meu amigo. Muito obrigado pela presença, mais uma vez, uma boa noite. Obrigado, Moreno, obrigado pelo espectador, excepcionalmente na quinta-feira, tudo que sempre diz, né? Como você já sabe, na segunda-feira, meu amigo...